Música Retornando com o programa Cidade Aberta aqui na TV Cidade, o nosso canal 14, o único canal de televisão em Farroupilha e o Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. São nossos convidados no programa de hoje, o presidente do Cinde Lojas Farroupilha, o Cladir Bono e também o presidente do Cinde Gêneros Farroupilha, o Elenir Boneto. Estamos divulgando, falando sobre o giro pelo Rio Grande, o Brasil em pauta, os desafios da crise. Anotem nas vossas agendas, empresários, dia 29 de setembro, quinta-feira, iniciando a partir das 18h30 com o credenciamento e a partir das 19h abrindo o painel da noite, então com os painelistas, tudo acontecendo no auditório do Cinde Lojas Farroupilha. Importante que se você manifestar o desejo de acompanhar esse evento do ano, como disse anteriormente o presidente Bono, não deixe para a última hora, mantenha contato o quanto antes com o Cinde Lojas e o Cinde Gêneros Farroupilha para reservar o seu espaço. Presidentes, outro assunto que eu gostaria de colocar aqui também no programa Cidade Aberta, recentemente foi fechado então o dissídio trabalhista 2016 das vossas categorias. Vou começar antes aqui com o Gêneros Alimentícios. Faz poucos dias que foi fechado o dissídio entre o Sindicato Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores, né? Nós entramos no acordo semana passada, então foi dia 7 de setembro, a gente não conseguimos trabalhar então só quem estava no contrato social e na semana após o feriado a gente chegou num acordo, então que, não digo que seja bom para ambas as partes, mas acho que chegou num acordo, conversando com a diretoria também, acharam de comum acordo. Houve, todos os dois lados cederam um pouco, é isso? Mas a parte patronal cedeu mais esse ano em função até, estava difícil fechar esse ano, a pedida dela foi um pouco elevada, acima do NPC, 1,5% acima do NPC, então foi um ano mais complicado que um ano que a gente achava que ia ser mais fácil para acabar fechando, foi um ano que foi mais difícil, não se teve ganho nenhum, manteve o que tinha no ano anterior, só a nível de valores, então foi fechado R$ 980,00 o empacotador e o experiência, R$ 185,00 o auxílio creche e R$ 1.154,00 o normativo. O normativo, certo. Esses foram os valores que foram fechados, então fechou. Dá uma reposição de quanto por cento, aproximadamente? Fechou em torno de 11%, o NPC nosso era R$ 9,49. Tem a inflação e tem um pequeno ganho real também. Tem um ganho real de R$ 1,5,00 arredondando, então ficou bom. E para um momento de crise é muito bom. Com certeza, acho que a parte dos empregados ficou um ano excelente para eles em função do ganho real que eles tiveram. Certo. E no comércio varejista aqui de Farroupilha também, há algumas semanas foi selado o acordo de incídio entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, Bônato? Sim, fechamos, então, depois de algumas tratativas, a gente chegou a um consenso aí, onde foi repassado o R$ 9,49,00, que é o INPC, a todos os salários. O único salário que ficou acima do INPC é o BASE, o salário normativo, que deu em torno de R$ 10,9,00. E nos demais, então, a gente conseguiu fechar também os domingos de dezembro, onde... O trabalho aos domingos em dezembro? Os trabalhos aos domingos de dezembro. Todos os quatro domingos? Os quatro domingos, com valor de R$ 65,00, nós estávamos trabalhando com valor em torno de R$ 60,00, Caxias fechou em R$ 61,00, nós tivemos que fechar em R$ 69,00, por que logista? Porque o ano passado, nós não conseguimos fechar o sindicato logista, não conseguimos fechar com o sindicato laboral o acordo dos domingos de 2015. Aí teve logistas que fechou direto com o sindicato laboral... E inflacionou. A R$ 80,00 o domingo. Então, o que aconteceu? Nós, esse ano, tínhamos a possibilidade de fechar mais ou menos no mesmo nível de Caxias, não conseguimos, porque já tem uma jurisprudência lá de logista que pagaram R$ 80,00 por domingo no ano passado. Então, mais uma vez, pedir ao nosso logista que nunca faça acordos paralelos, pois está prejudicando uma classe toda, porque quem sofre com isso são sempre os pequenos. O grande, talvez R$ 5,00 ou R$ 10,00 a mais, não faça diferença para ele, mas o pequeno com certeza o faz. Então, a gente conseguiu fechar em R$ 69,00, então, o domingo esse ano. E, mais, no geral, nós tivemos o aumento de creche, que foi a menos que o INPC, o aumento do salário do comissionado de um pouco a menos que o INPC, e, no geral, o INPC que é R$ 9,49, então. Certo. Também já ficou pactuado, definido, quais serão os feriados que as lojas poderão abrir aqui em Farropilha, presidente Bono? Sim. Nós mantemos, então, os mesmos feriados, que é dia 2 de novembro, dia dos finados, dia 15 de novembro, dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. São os quatro feriados que o comércio de Farropilha não pode trabalhar com mão de obra laboral. Se for com mão de obra patronal, pode abrir esses quatro também. Não tem problema. Nos demais feriados, todos livres. Certo. Então, 2 de novembro, dia de finados, a proclamação da República, 25 de dezembro, Natal, e o 1º do ano, Ano Novo, 1º de janeiro. Esses quatro feriados não poderão ser trabalhados, então. É isso aí. E no Cinti Gêneros, Farropilha, presidente Bonito? Bom, a gente mantém os mesmos feriados também, então, ficou o nosso, ficou os três feriados que a gente já tinha, 25 de dezembro, 1º de janeiro e dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Dia do trabalhador. Então, foram esses três feriados que já estavam acordados em 2015, então, esse ano, a gente não modificou nada. É importante que os lojistas saibam também, e os gêneros alimentícios de igual forma, que se trabalharem nos feriados em que não é para trabalhar, nesses feriados citados, os proprietários poderão trabalhar. Agora, se houver mão de obra laboral trabalhando nesses feriados, pode haver punição, pode haver multas, né? Lembrando, Leandro, que nos feriados não há necessidade desse pagamento extra de 60 mil reais. Já está dentro do dissídio? É só antecipação, um dia de folga antecipado para poder... Tem que ser antecipada a folga? Tem que ser antecipada a folga para poder trabalhar no feriado. Certo. Bom, presidente Bonito, eu sei que o senhor tem vários eventos que o senhor gostaria de divulgar também, o Sindilogias sempre em ação, com muitas iniciativas envolvendo os seus associados. Fique à vontade aqui para divulgá-los. Eu gostaria, então, de passar aos nossos lojistas, aos nossos associados, que está aberto o custo de SIPA com a nova RT-14, com a nova lei que foi agora sancionada pela Assembleia, da antiga lei KISS. Certo. Então, bem mais, bem mais, eu te diria, flexível, né? Foi flexibilizada. Bem mais atualizada. Então, nós temos aí para o dia 3, 4, 5 e 7 de outubro, das 18 às 22 horas, à noite, então, esse curso. E no dia 8, das 8 às 12 horas. Quem não fez ainda, que é obrigatório, né? Que queira fazer, ainda há inscrições para poder participar desse curso, então. O giro pelo Rio Grande, que falamos há pouco, então, que é na quinta-feira, dia 29. Esperamos todos os lojistas e as nossas autoridades do município que participem. Nós temos na sexta-feira, agora, dia 23, o tema com o tema Direito Coletivo do Trabalho, onde o nosso jurídico explanará, então, sobre o Direito Coletivo do Trabalho. Esse evento é feito todos os meses, na última sexta-feira do mês. É o café da manhã dos cindilogias. É o café da manhã com os contadores. Contadores e empresários. Então, todo o lojista, todo o empresário do ramo que queira participar junto com os contadores, são bem-vindos, então. E nós temos ali, dados do SPC, ali, a inadimplência de uma recuada. Opa, que bom. Esse mês aqui, de 4,2. Agosto, comparando com setembro, comparando com agosto, deu uma recuada. Caiu 4,2%. 4,2. E a recuperação do crédito também, mais gente colocar o seu crédito em dia, 5,3% em agosto. São dois bons indicadores. Dois bons indicadores. E assim, queríamos colocar mais também, que estão abertas as inscrições para quem quer participar, então, das férias aí, como é que eu diria, da temporada de férias do SESC. Ah, a temporada de férias do SESC, favorito. Todo o lojista, eu diria colaborador, hoje, está aberto aos lojistas também. Mas mais os colaboradores, que têm carteirinha do SESC e SENAC, a partir do dia 3 do 10, agora, estão abertas as inscrições para a temporada de férias, então. No Hotel de Torres, de Gramado e o Hotel Campestre, em Porto Alegre, então. Certo. Basta procurar o Serviço Social do Comércio SESC aqui em Farroupilho. Que é um serviço subsidiado, principalmente, era até o ano passado só para os colaboradores, mas agora foi aberto também aos lojistas, aos empresários também, que podem fazer sua carteirinha e participar, então, dos benefícios, né, porque são benefícios subsidiados para, então, para esse tipo de temporada de férias. Em outras palavras, né, Bono, quem quiser passar um dia nas praias, como o italiano daqui diz assim, vamos passar uns dias nas praias, está aí a oportunidade, né, quem gostou de veranear. E com valor bem em conta. Com certeza. E a estrutura do SESC, ela é muito boa também, né? Com certeza. Olha, quem ainda não passou, não teve oportunidade, que eu faça, que vai gostar, com certeza. Verdade. Presidente Boneto, no Cid Gêneros, algum evento também de destaque, além do Giro pelo Rio Grande? Vocês estão concentrando forças em cima do Giro pelo Rio Grande, né? Com certeza. A gente está mais em função do Giro pelo Rio Grande, não temos algum evento marcado nos próximos dias. E o Natal? O Natal, com certeza, a esperança... Já está chegando, hein? Com certeza, os mercados já estão com o Panetone já expostos, então o pessoal já está se preparando para o Natal e a expectativa é que seja um Natal muito bom esse ano, que já comece a colher os frutos dessa nossa nova mudança no país aí. Esperamos que dê tudo certo esse ano e que já a gente recupere um pouquinho do prejuízo que todo mundo está tendo. Expectativa boa também no segmento varejista aqui da nossa cidade com o Natal, Bono? É sempre a melhor data do ano, né? Com certeza, a expectativa é boa e até aproveitando o gancho, né, Leandro, para benizar toda a comissão. As pessoas que estão trabalhando para fazer... A decoração nataliana. A decoração nataliana. Isso nos deixou entusiasmados e ver a fibra e como esse pessoal está trabalhando nos deixa muito contentes. Com certeza, o caminho é por aí, é com mais gente participando, é com mais gente colaborando que faremos um ótimo Natal. Com certeza. Bom, presidentes, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no programa. Ficaríamos aqui conversando por muito mais tempo, mas estamos esgotando o nosso horário. Inicio aqui com o presidente do Sindigêneros, Elenir Boneto. Fica a palavra final à sua disposição. O convite, então, para os telespectadores não perderem a oportunidade, como disse o presidente Bono, do evento do ano, o Giro pelo Rio Grande, nesta quinta-feira, 29 de setembro, aqui em Farroupilha. Leandro, primeiramente agradecendo, então, o espaço da TV Cidade. Então, Cidade Aberta. E, na verdade, é por esses canais que a gente consegue divulgar bastante nossos eventos. E eu acho que, como o Bono comentou também, é um evento muito importante para a nossa cidade e para a região. E esperamos que o pessoal compareça, que venha em massa para aproveitar esse evento. Como eu tinha comentado antes, são seis eventos, são cinco ou seis eventos no estado durante o ano. E a gente teve esse privilégio de ter um deles na nossa cidade. Então, contamos com o apoio de todos. Os telespectadores que estiverem assistindo também, queiram participar, é aberto ao público, não precisa ser só empresário. Mas a gente gostaria de ver a casa cheia, até para, a nível dos palestrantes, eu acho que sentirem até muito bem uma casa cheia. Eu acho que todo mundo gosta de falar um pouco do que, no seu segmento que acaba falando. Então, a gente conta bastante com isso. Com certeza. Presidente Bono, sua palavra final também, à disposição. Leandro, em nome do Cinde Loja, então eu quero agradecer o espaço, agradecer ao nosso companheiro e parceiro de entidades, o Elenir também, à TV Cidade, pelo espaço. Contem conosco. E estamos sempre aí para divulgar tudo o que a gente consegue patrocinar aos nossos lojistas. E eu te diria também, defender a causa dos lojistas, porque hoje o que mais eles precisam é que as entidades trabalhem para defender as causas deles. Com certeza. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado mais uma vez, presidente Elenir Boneto. Nós vamos chegando, então, ao final do programa Cidade Aberta de hoje. Os nossos convidados, o presidente do Cinde Gêneros Farroupilha, Elenir Boneto, e também o presidente do Cinde Lojas, o Cladir Bono, que estiveram conosco divulgando o Giro pelo Rio Grande, que acontece nesta quinta-feira, 29 de setembro, em Farroupilha, a partir das 18h30, com o credenciamento no auditório do Cinde Lojas Farroupilha. E às 19h, então, a abertura do painel da noite com os painelistas. O tema, o Brasil em pauta, os desafios da crise. Importante, reservem o seu espaço, se você tem um interesse em estar lá, reservem o seu espaço. Os telefones, o 3268-4311, no Cinde Gêneros Farroupilha, e no Cinde Lojas, o 3268-1888. E assim, nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje, que contou com o apoio cultural da Ecofara, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. O nosso próximo encontro, amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais uma edição do programa Cidade Aberta, e mais um assunto em pauta. Ficamos por aqui, deixo a todos vocês um forte abraço, até a próxima, valeu! Ficamos por aqui, deixo a todos vocês. Ficamos por aqui, deixo a todos vocês.